Aonde eu chego, a mulherada encode Eu ligo o som do paredão e a galera gosta Tô badalado, empocado Eu sou estilo, estilo de esmagado Se tem mulher, aonde eu vou Sou estilo, estilo pra morar Se tem mulher, eu sou estilo Doido pra fazer Eu sou estilo, estilo do namorador Se tem mulher, eu tô doido pra fazer Eu sou estilo, estilo do namorador Faz um bebê que dormia de janela Olha que eu sou o cagador, sou o namorador Eu chego com a rock, eu vou cagador Eu sou estilo, estilo de esmagado Eu sou estilo, estilo de esmagado Olha se tem mulher, aonde eu vou Eu sou estilo, estilo do namorador Se tem mulher, aonde eu vou Eu sou estilo, estilo do namorador Eu sou estilo, estilo do namorador Eu sou estilo, estilo do namorador Se tem mulher, eu vou cagador Nascido agora, aonde eu vou cagador E tutut, vai, não é não, não é não, vai tirar um Não é não